A temporada vem sendo demais oportunidades para o atacante Éder, antes preterido e até com chances de rescindir o contrato com o São Paulo. O jogador foi utilizado nas quatro partidas que o São Paulo jogou em 2022. Para se ter uma ideia, na temporada passada, Éder jogou quatro jogos seguidos somente entre junho e julho. O jogador foi utilizado diante de Guarani, Ituano, Red Bull Bragantino e Santo André, somando 35 minutos em campo. Apesar do pouco tempo, ele vem sendo participativo e deu assistência para o Golden Marquinhos na primeira vitória de São Paulo no Paulistão. A comissão técnica vem realizando um trabalho diferente com o jogador, já que ele teve problemas de lesão no ano passado. Com 35 anos, Éder deve receber mais minutos nas próximas rodadas. De acordo com o Fultestars, nas quatro partidas, Éder tentou uma finalização, deu passe para o Golden Marquinhos. Além disso, foram sete passes em um cruzamento. O Havaí fez uma consulta pelo técnico Alex, do time sub-20 de São Paulo. O clube catarinense, porém, ainda não enviou uma oferta oficial, o que pode acontecer nos próximos dias. Segundo o repórter Rodrigo Farraco, as conversas se intensificaram nos últimos dias. O Havaí busca um técnico após a saída de Claudinei Oliveira. A reportagem do Globo Esporte apurou que o desejo de Alex é ficar no São Paulo e cumprir o seu contrato, que vai até o fim deste ano. Uma boa oferta por parte do Havaí, no entanto, pode fazer o técnico mudar de ideia. No São Paulo, Alex é bem visto. Além de profissionalismo que mostrou no tempo que está no clube, o técnico também apresentou bons resultados no time sub-20. A campanha mais recente foi na Copinha, quando o São Paulo foi eliminado na semifinal. O time sub-20, assim como Alex, está de férias e volta no próximo dia 24 de fevereiro. O São Paulo lançou na última sexta-feira a nova camisa número 1 para a temporada de 2022. A peça faz homenagem aos 30 anos da primeira conquista da Libertadores em 1992. O que chama a atenção no novo modelo é a gola que tem listras nas cores de São Paulo, igual às que foram usadas naquele ano, que também contou com o título do Mundial de Clubes. Nas faixas preta e vermelha do peito, há mapas dos países sul-americanos. Já na parte inferior, uma etiqueta com o mapa da América do Sul e o ano de 1992, fazendo referência ao título. Antes vermelhas, as listras presentes no ombro agora serão pretas. Na peça, publicitar, Adidas utilizou grandes jogadores daquela época, como Cafu e Zete, além de depoimentos da torcida. O preço da nova camisa varia de R$ 280 no modelo masculino e feminino e R$ 250 no modelo infantil. Ela já está sendo vendida no site da Adidas, que inclusive se antecipou ao São Paulo no lançamento. O preço da nova camisa varia de R$ 200 no modelo masculino e R$ 200 no modelo masculino e R$ 200 no modelo masculino e R$ 200 no modelo masculino. Agora, como